Remada serrote! Você sabe executar a remada serrote? Vou mostrar alguns pontos importantes na execução da remada serrote e que você deve evitar também e o que você precisa fazer para fazer a melhor execução na remada serrote. Se inscreveu no canal? Se inscreve aí que a vinheta vai agora! Remada serrote! O que é a remada serrote? É aquele exercício que meio que simula um serrote, né? Tem gente chama remada neutra, com alté, curvado, enfim, esse é o movimento da remada serrote. A gente chama serrote por conta disso. Grupamentos musculares que são ativados aí na remada serrote. Bíceps, você acha que é só para as costas? Não! Bíceps, costas, né? Trabalho prioritário de grande dorsal, posterior de ombro e um pouquinho do tapete aí no rombóide, essa região das costas trabalhando aí. Então, ou seja, um exercício bem completo. Não é só um exercício para as costas, a gente tem que ter já esse pensamento global na maioria dos exercícios musculares. A maioria não, todos! Então, vamos lá! Qual é o grande lance? Eu peguei um alter aqui um pouquinho mais levinho para a gente demonstrar a execução correta. Felipe, vou pedir para você vir de lado porque o grande fato aqui, assim, o erro mais comum é nas costas, que ela normalmente ela faz com as costas arredondadas, assim, ó. Assim, tá meio agoniado, assim. Então, o primeiro ponto, aqui para você fazer, você vai ter que meio que empinar o bumbum. Tem que empinar o bumbum, filho. Tem que empinar o bumbum, tem que empinar o bumbum. Empina o bumbum porque as suas costas vão ficar mais alinhadas. Ó, essa é a postura, posição inicial. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai descer sem relaxar. Esse é o ponto inicial, que você já tá contraindo as costas. Vai puxar, contrai voluntariamente e volta. Esse é o movimento da remada serrote, ó. O que a galera faz além disso? Que esse é o movimento errado. A galera faz isso aqui, ó. Já viu? A galera faz essa rotação do tronco aqui. Essa rotação é perigosa pro seu tronco. Tem que manter a estabilidade, pra não ter problema na tua região lombar. Toda vez que você força isso, uma hora você vai pegar com muita força, vai puxar e vai machucar as costas. Então, pra evitar esse movimento, você não vai fazer o giro, ó. Contrai voluntariamente. Bíceps travando e as costas lá atrás. Cabeça, cuidado pra não ficar com a cabeça assim. Você pode até olhar no espelho, se tiver de lado de espelho assim, ó. Você olha. Então, ó. Essa execução, ó. Terminou, o pessoal vai fazer o seguinte. Giro, ó. Pá, pum. E pro outro lado. Trabalho de bíceps, ó. Já encaixa aqui, abdômen contraído e puxa, ó. E desce. Contrai voluntariamente. Tem que vir aqui, ó. Contrair voluntariamente. Fazendo força. Contração voluntária é isso, ó. Tum. 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 Arlonga. Tum. Cuidado na hora de alongar e não relaxar. Então, mantém aqui fixo. Escápula fixa e puxa. Fechou? Eu gosto muito da remada. Muito da remada. Gosto muito dos treinos da mulherada. Isso ajuda também em um forte trabalho de core, pra você estabilizar, pra não deixar essa rotação do tronco acontecer. Então, trabalha também abdômen, bíceps forte, costas e o posteriorzinho de ombro, que essa parte de trás do ombro aqui também trabalha bastante. Fechou? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida ainda com relação à remada serrote? Tem alguma dica pra mim? Faz tal vídeo de tal coisa? Coloca nos comentários. Eu vou tirar sua dúvida também aqui nos comentários. O pai tá on pra explicar tudo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque eu tô adorando o feedback de vocês, muito incrível, todo mundo elogiando e compartilhando. E a gente tá só subindo esse canal. Vamos em frente, que é só o começo.